Fala virgem, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle, meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e essa leitura é uma leitura válida para quem tem só o avemos ascendente junto e no signo de virgem, pega aquilo que ressoar, se não ressoar nada, deixa eu só ajeitar a minha câmera, se não ressoar nada, já sabe, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal Magic Oracle, certo? Aqui embaixo na descrição tem mais informações a respeito dos dias que eu posto, os vídeos e outras informações adicionais, ok? Virgem, vamos ver aqui com o tarô dos anjos, certo? Como é que tem aí pra gente de vocês? Virgem, vamos ver aqui com o tarô dos anjos, vamos lá, uma energia por favor, para virgem, trem de fogo, tá, eu não vou ler o que tá escrito ainda, porque eu gosto de sentir a energia da escrita nos estados, mais um por favor, Então, o arcano da morte, libertação, save a, pra muitos tem uma energia de mudança de casa, especificamente uma casa, tá, Vocês recebendo alguma proposta ou alguma coisa de se mudar ou querem fazer já esse movimento, Mas eu tô sentindo aqui três de terra, oito de água e o imperador. Pra muitos aqui existe uma decisão na área profissional, principalmente. É como se vocês estivessem por muito tempo esperando alguma coisa acontecer, ela não aconteceu. Então, eu vejo vocês encerrando um ciclo de estagnação, né, de não movimentação, de falta de ação, Que até mesmo, até de coragem em alguns momentos, pra tomar uma decisão e vocês encerrando essa energia e agindo. Porque antes vocês ficavam muito nessa coisa de esperar o universo dizer pra vocês, né, enfim, o que vocês têm que fazer. Então, aqui eu vejo vocês se libertando dessa energia de expectativa, expectativa, esperando muito aqui. E fazendo algum movimento. Que vai trazer mais independência e felicidade pra vocês. Principalmente quando a gente tá falando de relacionamentos românticos. Se vocês, por exemplo, encerraram uma conexão. Encerraram uma conexão. Encerraram uma conexão romântica, né. Tem aqui a possibilidade de um retorno, uma reconciliação. Tá? Se baseando, claro, nessas energias do fundo do deck aqui. Né? Isso. Aqui me fala também que, assim, é como se alguém estivesse se libertando de algo e vocês recebem uma informação, uma notícia sobre alguma coisa. E isso vai fazer vocês ficarem mais tranquilos pra fazer um movimento certo também. Tá? Não sei se fez sentido. Lembrando que uma energia geral não tem de forçar nenhuma situação pra tua energia. Pra muitos tem a ver com justiça. Ou tem alguém de Libra envolvido aí na situação. Vamos entender aqui? Como... Espera aí que agora fiquei na dúvida. Com esse aqui que eu tô usando primeiro. Com o tarô prateado das bruxas para virgem. Aqui a gente tem energia de escorpião muito forte e Libra. Pra muitos é o seguinte. Eu encerrei uma energia, encerrei um círculo, saí de alguma coisa, mudei minha visão. Antes eu ficava muito só na espera, como eu falei. E agora eu consigo ver as coisas de uma outra forma. Ter mais paz. Tem uma energia de paz aqui. Quando vocês... Colocam na cabecinha de vocês que já não dá mais pra ficar esperando nada. Porque aí... Porque aí a espiritualidade ela entende que você tá adiando aqui. Vamos ver. Virgem. Pra quem tem... Só a lua, vemos assim, gente. E Júpiter no seguinte. Virgem. Fundo de deck, sete de pentáculos. É o momento da colheita, viu, gente? É o momento de vocês... Ó, dez de espadas. Dois de copas. Pra muitos é o momento... É como se assim, vocês estivessem... Estivessem numa fase difícil que afetasse a relação. Ou as relações românticas. Ou as pessoas que vocês se envolvem. Não é aquela coisa. Começa a não dar certo. Ou o relacionamento fica ioiô. Então, tem alguma coisa que é finalizada no meio disso tudo aí. Que façam que vocês... Ou deem continuidade a uma relação com ela mais ou menos. Ou alguém retorna pra energia de vocês. Ou seja, é o momento da colheita aqui. Tá? Mas uma coisa que é muito clara. Alguma situação ela foi finalizada. Tá? Vamos ver. Virgem. O que nós temos, então? Cavaleiro de pentáculos. A energia de vocês. Embaixo do três de fogo. Então, a gente tá falando de... Agora você vendo o futuro em alguma coisa. Ou na sua própria realidade. Seis de paus. A energia da vitória. Da realização. O reconhecimento. Dez de pentáculos. Vocês no caminho da estabilidade financeira e familiar. Muitos aqui tentando a vida em outro local. Se mudando. Mas alguma coisa ela foi finalizada. Uma transformação espiritual aconteceu. Quatro de paus. Cinco de bastões. Pra muitos a gente tá falando de um conflito que acabou em uma relação. E agora a coisa progride. Vocês começam a ver os resultados disso. Pra outros aqui são situações que envolvem grupos de pessoas, avisados, família, que vocês deixaram pra trás. Renovando, tá? Vamos ver. O que mais, por favor? Sete de espadas. Sete de espadas. Vamos entender. Pode ser a auto-sabotagem. Um julgamento à estrela. Um julgamento à estrela. Pois é. Tem uma energia de auto-sabotagem aqui. Realmente de vocês achando que não estão prontos pra essa nova situação. O que tá falando que tá? O que mais? O que tá? Rainha de espadas. Energia de gêmeos, libra e aquário. Novamente muito forte. Pode ser a vinda libra. Olha. Mais ou menos. A temperança. Olha só. Nove. Não, não. Seis de pentáculos. Quatro. Dois de bastão. Olha só. Pra muitos é uma situação que envolve romance. Projetos. Enfim. Independente do que for. É que é uma coisa muito clara. Vocês estão no caminho certo. Só não podem deixar pessoas. E a própria energia de vocês. Sabotar. Aquilo que vocês estão construindo. Existe uma figura específica na energia de vocês. Pode ser mãe. Pode ser parceira. Pode ser parceiro. Enfim. Que tá passando por um processo de cura. E principalmente de acreditar que alguma coisa tá acontecendo. E que vai dar certo. Porque por exemplo. Vamos supor que você esteja se relacionando romanticamente com alguém. E tem alguém ainda com o pé atrás. Depois de tantas coisas. De tantas transformações. Com o pé atrás. De você, virginiano. Conseguir. Alguma coisa. Não é nem duvidar da tua capacidade. É como se essa pessoa pensasse o seguinte. Cara. Será que eu vou me auto. Será que eu vou me prejudicar. Se eu me mantiver nessa situação. Com o virginiano. Com a virginiana. Entendeu? Será que vale a pena eu investir nisso? Para muitos podem ser vocês. Nesse pensamento aqui. Desse negócio. Dessa viagem. Desse relacionamento. Podem ver que os papéis. Né. Desse medo aqui. De... Será que é o caminho da minha estabilidade? Mas aqui eu vejo que tudo demanda tempo. Foco. Disciplina. Cortar o que não presta. Hábitos sendo... Sabe? Alguns hábitos aqui já não podem mais permear a energia de vocês. Não podem. Não podem. Não podem. Por isso que saiu a carta da libertação. Que é o arcano da morte. Para confirmar de que vocês precisam deixar situações para trás aqui. Pessoas. Coisas que só trazem uma ilusão. Não sei o que. Vou chegar lá. Mas não chego em lugar nenhum. E vocês precisam mudar a rota. Para muitos pode ser amizade. Amizades. Vocês deixando amizades para trás. Vocês aqui mudando a visão sobre essas pessoas. Mas não quer dizer que vocês tenham que 100% se desvencilhar delas. Né. Porque fizeram parte da sua trajetória. Se você tiver um carinho muito grande. Mas para outros não. Para outros são realmente energias que já não são mais compatíveis com você. E que você precisa se desvencilhar. Para outros aqui é um processo de cura que alguém está vivendo. E que vocês precisam ter paciência com esse processo de cura dessa pessoa. Tá. Ou pode ser essa pessoa que precisam ter. Né. Enfim. Aqui temos o 6 de pentáculos. E temos o 4 de pentáculos. Então aqui eu vejo vocês. Numa. Num grupo. Né. Eles trabalhando em grupo. Ou num projeto que tem outras pessoas aqui. Que vai trazer esse recomeço. Existe um apoio aqui. De alguém específico. Tá. É. Pode ser essa rainha aqui. Pode ser. Mas pode ser também um grupo de pessoas. O que você está desenvolvendo ali. A nível profissional. Você se unindo ali. E nisso você vai se estabilizando. Porque o 4. De ouros aqui. Eu vejo uma energia de estabilidade. Nesse sentido. Mas aqui eu vejo também. Vocês saindo dessa energia de. Eu só consigo ver futuro. Futuro ao lado de alguém. Eu só consigo ver futuro. Se eu trabalhar em equipe. Eu vejo vocês. Mudando essa visão. E. E fazendo o próprio caminho de vocês. Sem depender realmente de outra pessoa. Tá. Gente. Eu estou olhando o celular. Em toda hora. É porque eu estou esperando. Uma mensagem importante aqui. Mas. Eu vou tirar. Ah não. Já está. Vou botar para cá. Para não atrapalhar. Aqui é uma capinha de história. Não entende. É porque eu estou esperando. Uma mensagem muito importante. Vamos ver aqui. Com o tarot das bruxas. Essa primeira energia. Essa segunda energia. As cartas. Elas são invertidas. Cartas invertidas. Com o tarot. As bruxas. Ou seja. Eu não inverto as cartas. Mas quando elas caem. Eu aceito invertidas. Vamos lá. Cavaleiro de cantáculos. Está fazendo aqui. Os namorados invertidos. Aqui a gente tem energia de gêmeos. O sol invertido. Olha só. Aqui. O que que acontece? Existe para muitos. Uma nova oportunidade. De um reencontro. Com alguém. Quando eu falo reencontro. Nesse caso. É um reencontro de almas. Tá? Um reencontro de almas. Ou seja. Não é uma coisa. Que você. Não é uma pessoa. Que vocês já viram. Mas uma situação. Acontece aqui. Que vocês reencontram. Espiritualmente. Alguém. Só que. Eu sinto. Que essa pessoa. Necessariamente. Não é romântico. Essa pessoa. Ela tem uma coisa. Que vocês. Tem uma grande lição. Para você aprender. Com essa pessoa. E tem muito a ver. Com o ego. Tá? Para outros. Não tem nada a ver. Com pessoa. Tem a ver. Realmente. Com essa decisão. Que vocês tomam. De rota. De tudo isso. Que vai exigir de vocês. Vocês tomando essa decisão. Caminhos. Muito diferentes. Algum projeto. Alguma coisa. Muito diferente. Do que você está acostumado. Acostumada. Muito diferente. Mas é uma coisa diferente. Que vai. Te possibilitar. Muitas coisas legais. Vai. Mas também. Vai pedir para você. Ter equilíbrio. Do teu ego. Aqui. Porque essa situação. Esse trabalho. Principalmente. Esse trabalho. Vai te colocar. Em uma posição. De testes. O tempo todo. Para ver se você está alinhado. Com aquilo que você está desenvolvendo. Tá? Tá. Dez pentáculos. Por favor. Cinto de pausa invertido. Eu estou sentindo aqui. Vocês saindo realmente. Dessa energia de confusão aqui. De conflitos. De brigas. Principalmente. Quando envolve outras pessoas. Pessoas que vocês consideravam família. Ou que são família. Ou trabalho. Vocês saindo dessa energia. Buscando uma nova rota. Vendo o futuro de vocês. Talvez. Vocês tenham. Recebido uma informação. Ou receberam uma informação. Muito repentina. Sobre trabalho. Principalmente. Tá? Assim. Do nada. Não será aquela coisa do nada? Se dei uma ideia. Do nada. Alguém te ofertou alguma coisa interessante. Vocês mudam a rota do nada aqui. Então. Isso. É o que vai te trazer um impulso. Inicial. Para a tua prosperidade. Vocês finalizando. Tem uma grande transformação aqui. Ó. Três de copas. Seis de copas. Dois de paus. Invertido. Rainha. Rainha de cola. Pois é. Aqui eu vejo assim. Precisa só tomar cuidado. Nisso tudo. Ainda com algumas pessoas do passado. Podem ser amigos. Tá? Ou quando é uma questão romântica. Que é. Muito falta uma energia de triângulo amoroso. Alguém do passado ressurgindo. E surgir. E acontecer alguma coisa. Então assim. Eu vejo ainda algumas interferências. Nessa tua nova caminhada. Para muitos é uma questão que envolve grupos de pessoas. Não estou vendo nem triângulos amorosos não. Eu vejo grupo. Grupo de pessoas aqui. Interferindo na tua prosperidade. Então eu vejo vocês ao mesmo tempo saindo. Mas tem ainda aquele grupo que você ainda mantém. Aquela pessoa que você ainda mantém. Sete de espadas. Por favor. Oito de pentáculos. Invertido com sete de espadas. Por favor. Aqui pede. Ó. E o quatro de ouros. A justiça e a torre. Nossa. Ah. Entendi. Não. Aqui eu vejo que é uma questão passada. Eu vejo aqui vocês agora tendo que se reestruturar. Muitos podem ter passado por uma situação financeira difícil. Conviveram com pessoas aí que vocês descobriram que não são aquilo que vocês imaginavam. Aprendendo o que é desapego. Tem uma questão aqui da justiça nesse caso. Vocês se apegando. Nesse contexto eu sinto. A justiça com quatro de pentáculos. Vocês se apegando aqui no que vocês sabem que é justo para vocês aqui. Tá? Não estou sentindo algum negativo não. E a torre com esses cinco de pentáculos. Aí quando vocês se desapegam. Vocês se apegam. Aquilo que é justo para vocês. Não que é para outras pessoas. Vocês deixam essa energia de falta. De escassez. De vibrar na escassez para trás. Ou seja. Pessoas que só te sugam. Energia de não crescimento na área profissional. Aquela relação que não foi. Você deixa para trás. Entendeu? Então aqui eu vejo assim. Vocês precisando aprender a lidar com essas pessoas que não fazem você crescer. Tá? Ou vocês cortando essas pessoas aqui. E se reestruturando na área financeira. Por quê? Eu sinto. Montando planejamentos para a área financeira. Estava bagunçada. Porque eu sinto aqui que o que afeta vocês ainda. Ainda são os meios. As pessoas que vocês estão convivendo. As pessoas que vocês estão lidando. Tá? As pessoas que vocês estão lidando. Rainha. Ou seja. Se você deixar uma pessoa interferir na tua vida. O teu profissional. Já era. Se você se permitir uma vulnerabilidade aqui. Sabe? Nociva da coisa. É diferente de você ser vulnerável. E você demonstrar quem você é. Chorar. E falar. Eu sou assim. É diferente. Mas essa vulnerabilidade que eu sinto aqui. É uma vulnerabilidade nociva. Ou seja. Você se sente mal. Desgastado. Então é esse tipo de energia que você precisa fugir. Fugir mesmo. Entender e sair. Entender e sair. Não faz mal. Tá? Lógico. Existe essa coisa da adaptabilidade. Ou seja. Eu me adaptando a esse tipo de realidade. Até porque você precisa. Dá pra sobreviver. Mas aqui. Eu vejo vocês aprendendo a lidar com essas situações. E não pegando essas energias. É uma atividade espiritual. Rainha de espadas. Dez de paus com a rainha de espadas. Olha só. Sete de pentáculos. Nove de copas. A imperatriz. Pra muitos a gente tá falando de uma relação com figura materna. O que que acontece? É como se fosse assim. Alguém. Essa energia do sete de espadas. Com oito de pentáculos. Pode ser alguém. Que é mãe. Ou a mãe de vocês. Ou alguém muito fria. Alguém muito... Que... Que vocês não precisam pegar toda a responsabilidade. Todos os sentimentos. Que essa pessoa tem sobre vocês. Ou tiver um dia. Jogar isso pra vocês. E deixar vocês... Uma energia de expectativa. De que essa pessoa entenda a tua realidade. Nossa. Falei muito. Mas acho que vocês entenderam. Sabe aquela coisa assim. Ah. Minha mãe eu considero muito. Sabe. Eu amo minha mãe. Minha mãe é tudo pra mim. Aí quando você segue um caminho maneiro. A pessoa não gosta. A mãe não gosta. A mãe fica toda coisa. Aí vocês se sentem culpados. Só que... Se vocês ficarem pegando as dores dessa pessoa. Aqui. Vocês vão ficar super sobrecarregados. Então assim. É o momento de vocês soltarem essa responsabilidade. Que não é de vocês. Esses sentimentos que não são de vocês. Essa energia de auto-sabotagem. Que essa pessoa tá jogando pra cima de vocês aqui. Inconscientemente. Ou conscientemente. Eu não sei. Talvez queira tentar te manter ali. Porque senão a prosperidade financeira não acontece. E você também. Você precisa ver os frutos aqui. Dessa situação. Pra muitos. É uma questão de tipo. Diferenças. Escolhas de caminhos aqui. Que alguém tomou. Decisões aí que alguém tomou. Vamos supor. Você. Mas que não agrada alguém. Mas aqui não é que a gente vai não agradar alguém. Tem que agradar você. Por isso que tá falando pra você não se importar com a opinião. Atenderança. Por favor. Aqui a gente tem energia de gêmeos. Libraquário. Gêmeos. Libra. Especificamente. Que saiu ali. E sagitário. A temperança. Que lindo. Beleza. Ui. Cinco de copas invertido. Cabral de copas. Tá. Tá. Essa aqui é a energia passada. Entende? A temperança. Ai que lindo. A temperança. O mundo. Outra energia que fala de tempo. De distância. Três de paus. E está tudo bem. Muitos aqui esperaram muito tempo por uma cura. E essa cura ela já tá acontecendo. Tá? A cura ela já está acontecendo. E tem muito a ver com o meio que você convive. Com as pessoas que você está lidando. Pra muitos que é uma questão de viagens envolvidas. Talvez vocês façam planos, viagens aí. Mas aqui eu não tô sentindo que é viagens não. Por alguns pode ser. Eu sinto que é uma questão de um novo ciclo. Uma nova etapa. Um novo caminho mais alinhado com os propósitos de vocês. E aqui ó. Vocês aqui ó. Não sofrendo mais por aquilo que não deu certo. Vocês estão com uma outra vibração. Outra energia. Vamos ver aqui com... Anjos e Ancestrais. Anjos e Ancestrais. Anjos e Anjos e Anjos. Por favor. Para virgem. Cara. Aqui existe realmente uma cura acontecendo aqui. O que eles estão falando aqui? Esse padrão que vocês estavam seguindo. De pessoas. Com o mesmo estilo. Com o mesmo... Tem a ver com... Com o pensamento de... Que alguém colocou no inimigo de vocês talvez na infância. De que vocês precisam, devem se doar, aceitar migalhas para pessoas. Sabe aquela coisa assim? Vou dar um exemplo. Eu acho super errado. Super errado. Uma coisa que eu não faço com o outro aqui em casa. Que é o seguinte. Chegou uma pessoa desconhecida. Nem que quase ninguém entra aqui em casa. Chegou uma pessoa desconhecida na tua casa. Aqui em casa. Aí... Será que ela gosta de você ficar obrigando a criança a dar abraço em alguém que... Pô. A criança nunca viu na vida? Vai lá e dá um beijo na tia. Primeiro que ele diz nem que tia é. Eu não gosto muito dessa relação. É tia. Não sei o que. É tia. É tia. Não é. Não é. Não tem essa coisa de ficar obrigando a criança. Sabe? Ou seja... Não ter autonomia. Não ter voz para falar não quero. Esse tipo de comportamento aqui em casa não tem. Mas eu sinto que muitos virgianos passaram por isso aqui. De limitação. De não poderem ser vocês. Então agora eu sinto que vocês estão se curando. É uma cura emocional que está acontecendo aqui. Ó. A gente tem uma, duas, três, quatro... Quatro. Cinco. Cinco cartas que falam dessa libertação, dessa cura, de um novo ciclo. Sem imposições. Sem essa coisa de ficar aceitando migalhos. Entendeu? Vamos lá, Virgem. Onde os ancestrais? Obrigada. Inverno. Cuide das suas necessidades. Ou seja, cuide daquilo que é importante para você. Cuide de você aqui. O sonhador defina as suas maiores metas. Olha que linda essa carta. Então assim, a meta aqui é você. É você. Você é mais importante. Os sonhos de você. E não é ser egoísta não, gente. Não é isso não, gente. Não é isso não. Não é isso. O sumo sacerdote manifesta a sua intenção e crie. Aqui é o seguinte. Cuide as suas necessidades. Manifeste a sua intenção e crie. É o momento de planejar aí as suas metas para 2022. Mas assim, sem depender realmente dessa energia de outras pessoas. Dessa coisa de ficar se auto-sabotando. Eu estou sentindo muitas cenas de auto-sabotagem aqui. Mas que não tem a ver com vocês. Tem a ver com outras pessoas nesse processo. Mas. O druida. Mantenha a cabeça no lugar. Exatamente. Então aqui eu sinto que ainda tem gente querendo questionar o que você está fazendo. O que você vai fazer. O que você está caminhando. O que você está comprando. Quem você é. Por que você começou esse trabalho. Mas esse trabalho vai dar. Sabe aquela coisa. Ah, mas vai dar dinheiro mesmo. Ah, não sei o que é. Quem tem que saber disso é você. E se mantém no teu propósito. Porque você está no caminho certo. Ó, está vendo? Então não estou viajando não. Estou viajando não. Aqui a gente está falando. Não estou boiando não. Aqui tem uma linha de viagem. Viagem, 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 viagem. E muito essa coisa de viajar. Viver novas experiências. E a carta que saiu. A viajante. Mova-se em uma nova direção. E uma nova direção. É uma nova direção. Realmente. Estamos mudando de casa. Explorando novas situações. Mas eu sinto também que é uma percepção diferente. Sobre a vida. Sobre tudo. Sobre, sabe? Como vocês estão levando aí. E como vocês vão levar o 2022. Certo? Virgem. É isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo. E aí, gente.